Eu quero ler aqui o Salmo 139 Deus onisciente e onipotente Senhor, Tu me sondas e me conheces Sabe quando me assento e quando me levanto De longe penetras Os meus pensamentos Esquadrinha o meu andar e o meu deitar E conhece todos os meus caminhos Ainda a palavra não chegou a ler O Senhor já conhece toda Gente, isso é demais, né? Ele sabe do nosso falar Mesmo que seja uma coisa contrária Mas ele sabe, né? Mesmo que a gente for pecar no falar Vai errar no falar Ou vai abençoar ou maldiçoar O que Deus sabe, né? Porque ele conhece todas as coisas Ele que sonda o nosso coração, né? E o nosso pensamento, como disse o salmista Só Deus mesmo Essa aí é a certeza Para quem não crê em Deus Para crer um Deus tão poderoso Porque o nosso Deus é um Deus de poder Conhecer, sabe o que eu vou falar Como uma criancinha que não sabe falar Mas ele já E a certeza da sabedoria Do poder de Deus Que não é a gente que Nós mães, nós pais Acho que é a gente que ensina a criança a falar Mas não é Deus Porque o salmista está falando aqui Que ele já sabe, né? Antes da gente falar Da gente pensar Ele já sabe do nosso falar Que Deus poderoso Que Deus santo, né? E é por ele E para ele que nós estamos aqui Reunidos Porque nós já provamos Do seu amor Da sua misericórdia E sabemos que ele é um Deus Um Deus de vida Um Deus de morte Um Deus de conhecimento Um Deus de toda sabedoria E é para ele que nós nos prostamos Que nós o adoramos Somente a ele Não há outro Deus que nós queremos É esse Deus que nós provamos E que nós partiremos para a glória Para encontrar um dia Amém, igreja? Eu vou levar aqui também um louvor Gente, esse é da satira É a satira Eu vou fazer 53 Mas assim Nesta noite feliz Neste santo lugar Eu marquei um encontro com Deus Meu amor é real Sua paz gozarei Eu marquei um encontro com Deus Eu marquei um encontro com Deus Neste santo lugar De oração Se a noite escureçar Tua mão me guiará Basta que me toque, Senhor Aleluia Aleluia Exaltado e glorificado Eu marquei um encontro com Deus 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 Aleluia Aleluia Pra virar uma cansada É vencer Se a noite escureçar Tua mão me guiará Basta que me toque, Senhor Basta que me toque, Senhor Basta que me toque, Senhor Pra minha alma cansada vencer Se a noite escureçar Se a noite escureçar Tua mão me guiará Basta que me toque, Senhor Aleluia 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 O Senhor eu toquei Salvação Encontrei O amor Para a minha vida Oh, Deus, obrigada, Deus Porque é só o Senhor É só o Senhor Que nós queremos tocar, Senhor Nós queremos te pegar, Deus Queremos sentir a Tua virtude de novo, Senhor Chama aquela mulher Que é o Senhor 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 Aonde tiver essa noite, Deus Uma alma entristecida Abatida Toca com a Tua virtude, Senhor E levanta, meu Senhor Para a honra e glória Do Teu Santo Nome, Senhor Eu cantava Eu orava Mas não tinha Deus Em minha vida E uns poucos Imaginava sim Ser uma crente Mas o Cristo Tão bondoso Ele restou Em meu coração Basta que me toque, Senhor Basta que me toque, Senhor Pra minha alma Dançada vencer Se a noite fria está Mas Tua mão nos friará Basta que me toque, Senhor Aleluia, Deus Muito obrigada Agradeço a minha oportunidade A noite fria Mão de Deus não esquece Caralho